Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aulinha? Ai, que bom estar mais um dia aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha agora no material que a gente vai precisar para a aula de hoje? Então, vamos lá! Para a aula de hoje, nós vamos precisar do caderno broxura, do lápis de escrever, da borracha, lápis de cor, papéis coloridos, tesoura e cola. Vocês já perceberam que o assunto principal dessa apostila é o fundo do mar? E quantas coisas legais nós estamos aprendendo? E quantos animais vivem lá no fundo do mar? São tantas coisas legais que não conseguimos aprender em apenas uma aula. Por isso, a necessidade de utilizarmos mais aulas para a gente se aprofundar nesse assunto. Hoje, nós vamos falar de outro animal que também vive lá no fundo do mar. Vocês conhecem esse animal aqui? Ele tem, olha aqui, quantos bracinhos ele tem, né? Vocês conhecem? Vocês já viram em algum desenho? Já? Então, esse daqui é o polvo. Olha aqui, o polvo começa com a letrinha P. Eles são animais marinhos e estão em todos os oceanos. Seus oito braços, está vendo? Eles têm oito braços. São ligados à cabeça e também são usados para a locomoção. São conhecidos por mudar de cor em resposta ao perigo ou alguma emoção. Olha que legal, gente. Eles mudam de cor. Então, olha aqui. Nós temos dois animais aqui, está vendo? Então, nós temos o polvo, que a gente acabou de conversar. Nós temos esse outro aqui do lado. Vocês conhecem esse? É a lula. O polvo e a lula, eles se parecem, mas eles não são o mesmo animalzinho, está vendo? Porque eles possuem algumas diferenças. Eles são semelhantes, mas tem bastante diferença. A lula tem o corpo aqui, ó, mais alongado. O polvo tem o corpo arredondado. A lula se desloca por meio do impulso de um jato de água, expelido por um sifão, que fica próximo na cabeça. E pelo movimento das nadadeiras. Os polvos preferem se deslocar com o auxílio dos braços, rastejando no fundo do mar, para se mover mais rapidamente, sem nenhum apoio. Podem ejetar a água da mesma forma que a lula. Mas como não possuem nadadeiras, são bem mais lentos do que as lulas. Agora, nós vamos assistir um videozinho. Vamos ver o que ele vai falar? Assiste aí! Vocês viram só? Como que os polvos se locomovem? Vocês viram que interessante como que é lá no fundo do mar? Bem legal esse vídeo, né? Então, agora, vamos escrever o nome desse animal aqui, do polvo? Vamos! Então, vamos lá, ó. Polvo. Quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar polvo? Vamos contar? Polvo. Quantas vezes? Duas vezes. Será que a gente está falando certo? Olha aqui, ó. Polvo. Duas vezes. Agora, nós vamos escrever o nome desse animal. Como é que é o nome dele mesmo? A gente acabou de falar. Bem curtinho. Como é que é? Hã? Isso mesmo. Vocês estão prestando atenção na aula. É a lula. Então, vamos lá. Olha lá as letrinhas caindo. Lu. Lá. Quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar lula? Lu. Lá. Duas vezes também. Olha aqui. Lu. Lá. Duas vezes. Essas letrinhas são as letrinhas que nós utilizamos para escrever a palavra lula. Então, ó. O L. O L. A. Agora, observem que se trocarmos uma letrinha por outra, conseguimos formar palavras diferentes. Então, ó. Com a base lula, se a gente trocar uma letrinha, a gente vai conseguir fazendo outras palavras. Vamos ver? Então, ó. Tiramos a letrinha L. Colocamos a letrinha V no lugar daquele segundo L ali. O que será que apareceu escrito? Nós formamos a palavra Lu. Só que agora tem o V, ó. Então, ficou Lu. Vá. Nós formamos a palavra Lu. Vá. E agora? Nós temos de novo, ó. Lu. Lá. Lu. Lá. Tiramos a letrinha L. E colocamos no lugar a letrinha P. E nós formamos assim a palavra Lu. Pá. Lu. Pá. Só porque mudamos uma letrinha, tá vendo como já mudou a palavra? Então, ó. Já aprendemos o que é lupa nas aulas anteriores. É aquele objeto que serve para aumentar o tamanho das coisas. Lembra que a gente já viu o que é isso, não é verdade? Novamente, ó. A palavrinha Lula, ó. Lu. Lá. E se agora, ao invés da gente colocar outra letrinha, a gente tirar uma letrinha daqui? Então, ó. Tiramos a letrinha L. E agora? Juntamos a letrinha ali, ó. Colocamos o A mais próximo. E aí? Que palavrinha que ficou? Ó. Lu. A. Olha aqui. Lu. A. Lua. Formamos a palavra Lua. Olha que legal. Só porque tiramos a letrinha, a segunda letrinha L daqui, ficamos com a palavrinha Lua. Vocês viram que legal? Agora, nós temos aqui, ó, a palavrinha Polvo. Polvo. Então, essas são as letrinhas que nós utilizamos para escrever a palavra Polvo. Se tirarmos a letrinha L, o que formaríamos? Vamos ver? Então, tiramos a letrinha L e agora nós vamos trazer as outras letrinhas mais pertinho. Então, nós formamos Polvo. E nós tiramos o L que fazia o Polvo. Então, agora ficou Polvo. Polvo significa vários indivíduos, pessoas, população em geral, tá? Então, Polvo, tá? Então, olha aqui, ó. A gente tem até uma ilustração aqui. Observem a diferença entre as palavras Polvo e Polvo. Então, ó, Polvo, Polvo. Então, quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar a palavra Polvo? Polvo. Duas vezes. E Polvo? Vamos ver? Uma, duas. Então, é igual, né? A quantidade de vezes que a gente abre a boquinha, ó. Polvo, Polvo, Polvo. Mesma quantidade. Quando a letrinha L está assim, ó, no final de uma sílaba, então, ó, Pol, tá? Ela faz um sonzinho de U. Ó, Pol. Vocês escutaram? Fala aí na casa de vocês. Pol. Pol. Isso. Então, ela faz o sonzinho de U. Tá vendo a letrinha L aqui no final? Sonzinho de U. Vocês conseguiram perceber? Ela está no final da sílaba, no pedacinho Pol. Agora, nós temos uma história. Olha que divertido. Eu adoro ouvir histórias. Então, vamos dar uma olhadinha, ó. Então, nós vamos ouvir a historinha que chama-se o Polvo Cosseguinhas. É da Ruth Galoi. O Polvo Cosseguinhas tem oito longos e ondulantes tentáculos. E adoro usá-los para fazer cócegas em outros peixes. Vocês gostam de fazer cócegas aí na casa de vocês? Gosta? Deixa eu receber cóceguinhas assim. Vocês gostam? Hum, esse polvo aqui gostava muito de fazer cóceguinhas. Só que mais um dia, ao acordar, a ostra com uma pequena cóceguinha, ela se assusta e deixa cair a sua preciosa pérola, que se perde no fundo do oceano. Será que o polvo vai conseguir encontrar? Será? Então, vamos prestar bastante atenção na história? Vamos lá? Então, aqui é a capa, né? Polvo Cosseguinhas. Lá no fundo do oceano, entre as algas ondulantes e os corais coloridos, vivia o polvo Cosseguinhas. Ele tinha oito longos braços chamados tentáculos e adorava usá-los para fazer cóceguinhas. Quando o polvo fazia cócegas aos peixes, eles saltavam e rebolavam, riam e mergulhavam. Para eles, era a mais divertida das brincadeiras. Mas outros habitantes do oceano achavam nós aborrecidas. Quando o polvo fazia cócegas às estrelas do mar, ela estremecia. Para com isso! Refinava ela. Quando o polvo fazia cócegas ao caranguejo, ele topessava até dar um trambolhão na areia. Vai-te embora! Zangava-se ele. Mas eu sou o polvo Cosseguinhas. Faço cócegas na perfeição, dizia o polvo triste. E nadava até os peixes fugidos para lhes fazer mais cócegas. Um dia, o polvo encontrou a ostra adornitar entre as outras conchas. E não resistiu a fazer-lhes uma pequena coceguinha. Mas a ostra acordou num grande salto e deixou cair a sua preciosa pérola. Pim, pom, tique! A pérola saltitou sobre a rocha e foi levada pela corrente. Oh, não! exclamou o polvo. A ostra ficou muito aflita. Mil desculpas, pediu o polvo. O polvo, prometo, trazê-la de volta. O polvo nadou a toda velocidade, o mais depressa que conseguiu. Vum! Vum! Uau! Pensou ele. Não sabia que conseguia ser tão rápido. O polvo seguiu a pérola que caía saltitar para as profundezas do mar. Incrível! Pensou ele. Nunca pensei ser capaz de mergulhar tão fundo. Finalmente, o polvo alcançou a pérola. Mas, plim, plom, plop, a preciosa pérola da ostra rodopiou entre as rochas e caiu por um buraco muito estreito no fundo do oceano. O polvo esticou-se e encolheu-se, torceu-se e contorceu-se. e conseguiu empurrar o seu corpo elástico através do buraco. Iupi! Pensou ele. Quem diria que eu podia ser tão elástico? Do outro lado, cintilando na escuridão, estava a pequena e reluzente pérola. Mas, por trás desta, espreitava uma assustadora moreal. Ui! Ui! Assustou-se o polvo. Pegou, então, a pérola e fugiu o mais depressa que pôde. Essa pérola é minha! Gritou a moreia. O polvo ondulava os seus tentáculos com toda a força, mas já tinha nadado muito e estava a ficar cansado. A moreia aproximava-se cada vez mais. De repente, inchando e soprando, com um esguicho, o polvo soltou uma nuvem de tinta preta sobre a moreia, que teve de parar muito atrapalhada porque não via mais nada à sua volta. Estupendo! Pensou o polvo. Não sabia que podia largar tinta. E foi a dançar alegremente ter com a preocupada ostra. A ostra ficou muito contente por ter a sua pérola de volta. Prometo não voltar a fazer de cócegas, disse o polvo. Descobri muitas outras coisas que também consigo fazer bem. A partir de agora, vou passar a ser o polvo. O polvo das corridas, dos mergulhos, das acrobacias e da tinta preta. Mas, de vez em quando, serei também o polvo com as ceguinhas. Vocês gostaram da história? Muito bonitinho esse polvo com as ceguinhas, né? Vocês viram quantas coisas que ele também descobriu que ele pode fazer? Lógico que ele falou que ele não vai deixar de ser o polvo com as ceguinhas, né? Mas, ele descobriu bastante coisas que ele pode fazer. E que bom, né? Que ele conseguiu encontrar a pérola da dona ostra, né? Porque senão, ele ia ficar muito sentido, né? Muito chateado por ter perdido. Que bom que no final deu tudo certo, né? E olhando aqui na capa do livro, gente, onde que está o título dessa história, hein? Onde que está o título do livro? Como é que é o nome do título mesmo? Ovo com as ceguinhas. E onde que está? Isso, muito bem, ó. Está aqui, né, ó. O polvo com as ceguinhas. Muito bem. E por que será que esse polvo tem esse nome? Polvo com as ceguinhas. Isso, porque o polvo adorava fazer cócegas em outros animais do fundo do mar. E os animais gostavam? Hum? Bom, parece que não. Não é mesmo? A estrelinha estremecia, o caranguejo tropeçava e ficava zangado, né? E ela se assustou, a sua pérola saiu saltitando a ostra, não é verdade? Bom, e no final? O polvo conseguiu encontrar a pérola lá da ostra? Conseguiu, não é verdade? E, pois assim, a gente já viu que a ostra tinha uma pérola. Mas, como será que se forma essas pérolas? Vocês sabem? Então, olha aqui, ó. Na parte interna da concha, existe uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia ou qualquer substância estranha penetra no interior da ostra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para protegê-la. Com isso, uma linda pérola vai se formando. Interessante, não é verdade? Então, olha aqui uma pérola. Vendo? Olha, vamos observar aqui, ó, o formato dessa pérola aqui, ó. O que vocês acham que ela se parece? Vendo assim, ó, redondinha? Olha ali. Ó! Parece com o círculo, não é verdade? Nós vamos formar essa palavra completando com as letras que faltam? Hum! Então, olha aqui. Aqui tem o nome da pérola, mas está faltando letrinha, né, ó. que tem uns espaços aqui. Vocês perceberam que as letras que estão faltando aqui são as vogais? Vocês lembram das vogais? Da aula das vogais? Lembram? E quais que são as vogais mesmo? Lembra que são cinco? E quais são? Então, vamos aí, vocês vão me falando. Isso. A, E, I, O, U. Muito bem! Ainda bem que vocês lembraram. Então, nós vamos precisar dela aqui agora, ó. Então, a gente tem que montar aqui pérola, tá? Então, aqui, ó. Pérola. Vamos fazer o pé. 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 Que letrinha que nós usamos? Qual é a vogal que se encaixa aqui? O A. O A ficaria pá. Não, não é isso. Será que é o E? Pé. Opa! Acho que é, né? Então, ó. Prontinho. Nós já colocamos, ó. Pé. Que veio junto com acento agudo, ó. Pé. E agora? Rô. Rô. Hum. Será que é o A? Mas daí vai ficar pé, ra. Hum, não é. Será que é o I? Pé, ri. Hum, hum. Será que é o I? Pé, ri. Não. Será que é o O? Péro. Opa! É o O. Então, nós já temos. Pérola. Ah, ficou facinho agora? Então, vamos colocar a letrinha A. Prontinho. Montamos, ó. Pérola. Muito bem. Vocês sabem onde podemos encontrar as pérolas? Mas nem todas são verdadeiras. Algumas, principalmente as que são utilizadas em artesanatos, são imitações. Então, ó, nós encontramos pérolas nos colares, brincos e nos artesanatos, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem uma bandeja. Mas a gente encontra em muito artesanato, né? No livro, nós vimos que o polvo fez cócegas também no caranguejo. Vamos aprender como que se escreve caranguejo? Quantas vezes que eu abro a minha boquinha para falar caranguejo? Vamos contar? Caranguejo. Então, olha aqui o caranguejo. As letrinhas, caranguejo. Uma, duas, três, quatro. Agora, nós vamos contar quantos tentáculos o polvo possui. Só para lembrar que tentáculos é o nome que nós damos aos bracinhos do polvo. A gente não fala bracinhos, a gente fala tentáculos, tá bom? Então, vamos contar? Então, vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tentáculos. Se o polvo faz cócega com os seus tentáculos, em quantos peixes esse polvo conseguiria fazer cócegas? Vamos descobrir? Então, ó, se ele usa seus tentáculos, né? Então, quantos peixes que ele vai conseguir fazer? Então, vamos ver. Colocamos aqui um peixinho, um outro peixinho, outro peixinho. Olha aqui, vamos colocar um peixinho em cada tentáculo. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, olha o número oito aqui. E como que eu faço o número oito? Vocês aí, vocês lembram como é que eu faço? Então, ó, faz como se fosse a letrinha S e fecha. Faz uma letrinha S e fecha. Então, agora, nós vamos contar quantos peixinhos nós temos. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze peixinhos. Agora, vamos separar os peixinhos para o povo fazer com as ceguinhas? Então, vamos lá. Fazemos um aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sobraram peixinhos? Sobraram, não é verdade? Olha aqui, ó. Sobraram peixinhos. E quantos peixinhos sobraram aqui? Vocês me ajudam a contar? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Só o povo com todos estes tentáculos não seria suficiente para fazer cócegas em todos os peixes. Né, ó, tá vendo? Sobraram quatro. Então, vamos convidar mais um povo para ajudar? Então, olha aqui, ó. Trouxemos mais um povo. Agora, vamos dar os peixinhos que sobraram para o outro povo fazer cócegas. Então, ó. Demos um. Vamos trazer esse para cá. Esse. E esse. Bom, agora sim. Sobraram peixes? Não. E este povo conseguiria fazer cócegas em mais peixes? Conseguiria, né? Porque olha aqui, ó. Sobraram tentáculos, tá vendo? E quantos mais, quantos peixes mais ele conseguiria fazer cócegas? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Então, olha o número quatro, ó. O L e fecha. Atividade. Para fazer essa atividade, vocês precisarão da ajuda de um adulto, tá bom? Um adulto fará um círculo. Depois, vai cortar ao meio e colar no caderno. Assim, ó. Então, vai fazer um círculo. Aí, vai cortar um círculo no meio para fazer essa parte rosa aqui, tá vendo? Aqui é a cabeça. Tá bom? Assim. Depois, recortem oito tiras de papel. Que serão essas tiras azuis aqui, tá vendo? Não são oito tentáculos? Então, são oito tiras de papel. Que vão representar os tentáculos. Depois, vocês vão fazer os números, contando o número de tentáculos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vocês farão bolinhas conforme a quantidade indicada, tá? Então, olha aqui, ó. Número um, vai fazer uma bolinha. Número dois, duas bolinhas. Três, três bolinhas. Quatro, quatro bolinhas. E assim por diante, até chegar no oito. Aí, depois, vocês vão fazer o olhinho, a boquinha, tá bom? E escrever o nome do polvo logo em cima. Nós já aprendemos, né? Vocês vão escrever polvo aqui em cima, tá? Nós aprendemos durante a aula. Então, vocês vão escrever polvo e vão fazer a atividade. Sugestões de links. Então, aqui nós temos uma sugestão para vocês saberem um pouco mais sobre o polvo. E um pouco mais sobre a formação de pérolas. Tá legal? E a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau!